Exatamente O maior resultado é você poder ser pai presente É você poder dar aquilo que seu filho precisa É você botar numa boa escola É você conseguir passear com elas Levar elas para lugares incríveis Isso não tem preço que pague Não tem dinheiro que pague isso daí Quando você... Eu vou falar um segredo aqui do Paulo Embora eu já tenha falado algumas vezes Porque ele já permitiu falar Teve um dia que ele me ligou chorando Me ligou chorando E eu assustei até Como assim que ele está chorando Aconteceu alguma coisa Mas foi porque ele tinha chegado Ao patamar de um ganho Que eu não sei se ele achava que não era capaz Ou achava que isso não era verdade Que não era possível Ele chegou na casa Dos 25 mil reais de ganho E ele me ligou Eu vou deixar ele contar Por que você me ligou aquele dia chorando O que aconteceu na sua cabeça? O que passou pela sua cabeça ali Que você chorava tanto? É que... É mais ou menos assim Tem coisas que... Você chega a algum ganho A gente ganhou por muito tempo em Forever Patamares de 8, de 7, de 10 Só que quando a gente fez as mudanças Para o online A gente fez mudanças A gente definiu ferramentas Definiu princípios de produtividade Criou todo um cronograma de trabalho Que é o que a gente tem hoje Dentro do Instituto Ines A gente começou a ver esses ganhos Crescer rápido E aí você... A gente se emociona Porque você fala Poxa... De uma hora para a outra De um ano para o outro A gente mais que dobrou O que a gente ganhou E isso você via Você começava a enxergar As possibilidades de realizações A gente conseguia ver o sonho Da casa Do sonho chegar mais perto Você vê o sonho do carro Do sonho chegar mais perto Você vê o estilo de vida Do sonho chegar mais perto E aquilo que você sempre visualizou Que você sempre sonhou Que você sempre acreditou Porque tudo começa pelo acreditar E a gente aprendeu isso com você Quando você vê isso Se desenhando na sua frente A realidade acontecendo Você se emociona Porque você vê Que tudo é possível Aquele que crê De tanto você crê De tanto você buscar De tanto você focar Aquilo que estava acontecendo E aí a primeira coisa Que a gente faz É chorar e agradecer Primeiro a Deus Segundo por ter dado A nossa visão Da oportunidade E terceiro Para os nossos mentores As pessoas que nos... Que nos guiam Que nos mostram o caminho E eu sou muito grato Primeiramente a Deus Segundo a essa oportunidade Maravilhosa Terceiro por ter me colocado Mentores Como você Como a Vanessa Que me mostram o caminho Porque muitas vezes Diante de tantas dificuldades Da vida Diante de tantos problemas De tanta gente negativa De tanta gente dizendo Que você não pode Que você não é capaz Que não vai dar certo Uma mentoria De alguém Que está no mesmo negócio Que você tendo sucesso E que já passou Pelos caminhos Que você passou Isso não tem preço Eu falo isso porque Eu convido com algumas pessoas Da área de coach E eu vejo eles cobraram Uma mentoria De uma hora Duas horas Ou de um pacote De mentoria Trinta Cinquenta mil reais E são pessoas Que não estão vivendo O que você quer viver E que não estão Tendo o resultado Que você quer ter E muito menos Estão no mesmo negócio Que você Então quando você Recebe isso Dentro de um negócio Como a gente recebe E de graça Você tem que agradecer Na hora que vem O resultado Você se emociona E tem que agradecer As pessoas Responsáveis Por aquele resultado E tem que agradecer